Ao emergir da penumbra do descanso noturno, ergo meu ser em profunda gratidão pelas promessas e possibilidades que este novo amanhecer traz consigo. Agradeço pela dádiva da vida renovada, pela luz que dança sobre as sombras da noite, anunciando um recomeço. Neste instante sagrado, expresso minha gratidão pela saúde que pulsa em minhas veias, pelo fôlego que enche meus pulmões e pela energia que me impulsiona em direção ao dia que se desenha diante de mim. Cada raio de sol é um lembrete radiante da renovação constante da existência. Agradeço pelos desafios que moldam meu caráter, pelas oportunidades que se desdobram diante de mim e pelas conexões que fortalecem meus laços com o tecido da vida. Que eu possa enfrentar este dia com coragem, sabedoria e compaixão, reconhecendo que cada momento é uma chance de crescer e contribuir para o bem. Que a luz da gratidão guie meus passos, iluminando os caminhos que escolho trilhar. Ao iniciar este dia, entrego-me ao fluxo da vida, confiante de que a gratidão é a semente que floresce em bênçãos abundantes. Que esta jornada seja marcada por alegria, realizações e um coração transbordando de gratidão. Amém.